Ele tá ali galera Ele tá ali, olha ele ali Ele quer me pegar mano, corre, 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 corre Fala pessoal, aqui é o Mike Pra trazer mais um vídeo muito legal aqui pra vocês Que vocês andaram me pedindo, galera, que é o tal Do Slay de Tubbs 2D Isso mesmo galera, tem uma espécie de Slay de Tubbs Que é uma espécie de jogo 2D de terror Mas é muito, mas muito legal aqui pra celular Que, mano, eu tô jogando Demais, é, demais Mesmo, e é um jogo muito legal, que dá pra jogar Online, single player E é bem assustador, pra começar galera Vou jogar aqui um single player, e vocês podem ver que tem Vários mapas, tem o sonho de Lala Mano, tem infinitos Mapas, e eu vou começar nesse aqui, ó Slendid Tubbs Secret Lair Vamos lá Esse jogo é meio assustador galera, o gráfico Pode te enganar um pouquinho, porque ele é 2D Mas mano, dá muito medo, véi Vamos lá galera, estou aqui A pôr nessa casa Abandonada, na real é Galera Aqui é tipo o duto, velho, o duto da casa dos Teletubbies, é isso mesmo? Vamos colocar pra correr A gente tá andando, a gente pode correr também E a gente tem que achar também galera Que nem no jogo tradicional, os Teletubbies Ou os creminhos gostosos No caso, já peguei 2 Restam mais Mas tem sangue aqui, mano Meu Deus do céu Onde que eu tô indo, véi? Eu vi algo por ali? Não, não, não Vou subir aqui Galera, e os gráficos são muito bonitinhos Pra um jogo 2D É muito bem feito, véi Uma pixel art muito bonitinha E eu não consigo passar aqui, hein, mano Ai, me ferrei Tô ferrado Vamos lá Será que aqui tem alguma coisa? Ai, que barulho é esse Que barulho é esse? Veio um bebê me matar, mano Como assim, véi? Vamos lá, galera Tem que achar os creminhos Eu morri aqui do nada Não sei nem o que que me matou Nem vi o que que me matou Veio muito de supetão, véi Não tem nada Peraí, que negócio verde é esse? Não dá pra saber Não dá pra saber Eu tô ouvindo alguém chorando Que sonhice, mano? Ainda tô ouvindo alguém chorando, galera Alguém sussurrando Vocês tão ouvindo também? Ai, ai, ai Cuida aí, cuida aí Ah, me matou, mano É muito rápido, velho Esse bebezão aqui, mano Aí que tá Eu vou personalizar meu personagem Tô gostando desse, não Olha Dá pra gente comprar coisinha também Galera, eu vou querer com o rosinha Gostei do rosinha E o chapéu A gente só tem cinco creminhas Então não dá pra comprar nenhum Eu quero ficar sem chapéu Sem chapéu nenhum Não dá Eu sou obrigado A ficar com esse chapéu de vaca horrível Ok, ok Aqui, estou entrando no servidor online Vamos ver se A gente vai conseguir sobreviver Com os teletubbies aqui em conjunto Olha aqui O player 905 tá comigo E aí, fi Bom Vamos achar esses creminhos Mano, que doido Que doido Que doido É aquele mapa de novo, velho Daquele bicho que vem gritando Então tem que ficar esperto Nossa, tem dois creminhos sobrando, galera A gente vai ganhar esse aqui, velho Ai, ai, ai O que foi isso? Vocês viram? Deu um bug, mano Me espera aí, teletubbies branco Me espera aí, fi A gente tem que sobreviver esse aqui junto Não vai sozinho, não Já vi que ele não liga pra mim Então eu vou pro outro lado aqui, galera Não vou ligar pra ele também, não Ai, aqui foi onde eu morri Foi por aqui Ai, meu Deus do céu Tô nervoso Foi aqui que eu morri da última vez Olha, a gente se encontrou Pelo jeito não é aqui que tá, não Oi Alguém aqui Sangue na parede Dá até devagarzinho agora, galera Porque tá numa situação tensa Aqui, ó Tem mais aqui um Mais um teletubbie Mario Boy E aí, Mario Boy Bom? Ele tá fugindo de mim Será que ele tá achando que eu sou um monstro? Impossível, velho Vamos lá, mano Cadê esse caninho? Onde pode estar, hein? Meio difícil achar, galera Porque já que é 2D, né? Aí fica mais confuso Ainda mais que essas lanternas Mano Tem mais um teletubbie ali, galera Bright Star Mais um Velho Tem 5 teletubbies aqui Tentando achar os creminhos Eu acho que tá lá pra trás, viu? Aqui que não tá Ai, não dá pra vir aqui, mano Esse mapa é meio confuso Que essas partezinhas aqui são água E não dá pra andar na água Tá todo mundo me seguindo agora, né? Antes vocês não queriam me acompanhar Agora tá todo mundo me seguindo Bonito Bonito isso, viu, pessoal? Bonito mesmo Agora que vocês viram que eu sei o caminho do creminho Vocês querem vir comigo? Não vai vir ninguém, não Eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro a morrer O que é isso? Nossa, esse teletubbie parecia um monstro Fiquei com muito medo dele Galera, eu acho que bugou, viu? Todo mundo procurou, procurou, procurou E não tá achando nada, mano Galera, achei um creminho Achei um dos creminhos, galera Só falta um Mano, eu entrei num lugar muito bizarro pra chegar aqui, véi Meu Deus, olha isso É um duto, galera Só resta um creminho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, galera Coletamos todos os creminhos desse mapa aqui Mano, meio complicado achar, véi Agora eu vou mais uma vez single player, galera Vamos aqui na escola possuída Vamos lá, galera Estamos aqui agora na escola possuída E a gente tem que achar os creminhos Mas a gente tem que lembrar Que aqui tem um espírito também Que tá tentando nos pegar, galera Então a gente tem que ter cuidado, mano Ai, meu Deus do céu Odeio essa música Muito assustadora, mano Espírito Galera, eu tô chamando ela Porque realmente tô com muito medo Creminho Cadê você, creminho? Sangue Sangue, galera Meu Deus do céu Uma cadeira com sangue Assustador Meu Deus Ela me matou, mano Eu nem vi, velho Difícil, difícil, difícil Agora, galera Eu vou tentar naquele mapa da caverna Porque tem aquele bichão Difícil, mano E assustador Mas é um mapa complicado Mais um creminho Aqui eu tô saindo melhor Aqui eu tô me saindo bem melhor Cave Tubby Cadê você? Tem que ter cuidado, mano Esse bicho é muito assustador Oiê Tem alguém aqui? Engraçado esse jogo Seis Seis creminhos restantes Sabe que a gente vai conseguir passar isso aqui? Cinco Falta pouco Tem mais um aqui? Não, não tem não Não tem não Galera, aqui é muito escuro Quatro Falta só quatro Tô ouvindo barulho Ele tá aqui Meu Deus Corre, 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 corre Caraca Meu Deus Ele tá atrás de mim, galera Me matou Faltando dois creminhos Não, mano Três reais Véi, que bicho safado, mano Agora, pessoal Estamos aqui nas montanhas Vamos escapar do Teletubillete Um creminho Ótimo Esse mapa é um pouco assustador, viu? Essa temática de inverno De neve Eu acho meio assustadora Mas bom que é mais claro também Dá pra ver o monstro mais de longe Beleza Nada aqui Eu vou seguir a estrada A estrada sempre indica o caminho, galera Lavar aqui um pouco o pé Véi, não tem nada aqui Muito difícil achar os creminhos Vou abandonar a estrada Vou seguir meu próprio caminho Ah, aqui é a montanha Então, pelo jeito Não devo subir aqui Ok Teletub Cadê você, Teletub Tô ouvindo passo Tô ouvindo passo São os meus passos ou do inimigo? Meu Deus Eu acho que não são os meus passos, não, galera Ah, não, são os meus, sim Olha aqui mais um creminho Consegui achar Oito creminhos gostosos Restantes Beleza, galera Agora restam sete creminhos gostosos Só que tá difícil de achar Esse mapa aqui é muito complicado Porque é muito grande Pra onde você tá me levando, velho? Ele vai me levar direto pra boca do monstro Tenho certeza Vai me levar pra boca do bicho Nada, nada, nada de creminho Olha aqui, só foi falar Seis Agora vou pra cá, galera Cansei de subir reto Vamos pra esquerda um pouquinho Olha o caminho das montanhas Um creminho aqui Ah, na real isso aqui é umas cavernas, galera Entendi Quatro creminhos restantes Esse aqui eu acho que a gente vai passar Porque o monstro não apareceu até agora Deve estar escondidinho aí de medo Mostrinho, ó Mais um creminho, galera Tá ali Galera, o monstro tá ali Eu vi ele, eu vi ele Corre Ai, 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 galera Ele tá aqui Eu não consigo ver ele na minha tela Mas eu tenho certeza que ele tá ali Corre daí, bichão Corre daí Tá ali, tub Vou pra cá, vou pra cá Vou pra cá, vou pra cá Ele tá ali, galera Ele tá ali, olha ele ali Ele quer me pegar, mano Corre, 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 corre Faltou um creminho Ele é mais rápido do que eu, véi Ai, ai, parou de funcionar Parou de funcionar Eu tô sentindo Alguma coisa que tá me dizendo Que o creminho tá pra cá Alguma palavra Força interna Tá me dizendo Ai, eu escorreguei no gelo Ali, galera Meu Deus Não é a última, não Mas a minha força interna Estava certa Ferrou, ferrou Que eu tô no gelo Eu tô no gelo Ai Às vezes dá essa bugada No celular, mano O que é isso? Para de bugar, por favor Eu não posso bugar nesse momento Pra cima, pra cima Tô sentindo Tô sentindo que tá pra cima Um creminho restante, galera Eu acho que consegui despistar ele Só vai, só vai tudo pra cima Vai tá tudo lá em cima Eu tenho certeza Certeza absoluta Ai, tomara que aqui não seja uma montanha É uma montanha É uma montanha É uma montanha sem volta Ele vai me pegar, gente Dá até agora Não vai Não vai Não vai Não vai Mas é de jeito nenhum Viu? Você não vai pegar de jeito nenhum Criatura Vou vazar daqui Mano, cadê esse creminho? Ele tá num lugar muito misterioso Será que ele tá aqui nessa caverna? Se não tiver aqui, eu tô ferrado Eu tô ferrado Tô muito ferrado Morri, mano Mas que doido Esse Teletubbies que 2D Galera, eu curti bastante É bem simplesinho Mas retrata bem aqui os Teletubbies De uma forma 2D E o legal é que tá pra jogar multiplayer, né? Quem não gosta de jogo multiplayer É gratuito Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar mais vídeos Teletubbies e outros vídeos também E até mais, galera Falou, tchau Woo